Junko Furuta, a garota torturada e concretada. Hoje vou falar para vocês um dos casos que chocou o Japão em 1971, e que hoje em dia as pessoas quando pesquisam sobre o caso, elas ficam muito revoltadas pelo que aconteceu e as atrocidades que aconteceu com Junko Furuta. Então fiquem atentos, se vocês não estão bem psicologicamente, porque esse caso ele é bastante forte. Então vamos lá. Nascida no dia 18 de janeiro de 1971, na cidade de Misato, no Japão, a jovem Junko Furuta não viveu o suficiente para que todos os seus momentos pelo menos tivessem um peso em meio às atrocidades que marcaram a sua curta existência. Em 88, aos 17 anos de idade, Junko estudava o seu último ano na Yashominami High School, antes de se formar, e seguia uma rotina comum. Na escola, a garota era reconhecida como sendo bonita, inteligente e tímida. Por mais que fosse muito popular, ela nunca era vista em festas organizadas por colegas e amigos. Não fazia consumo de álcool ou drogas, muito diferente de boa parte dos demais estudantes. O seu dia a dia consistia em ir para a escola e de lá seguir direto para o seu trabalho de meio período como garçonete. Contudo, foi a infeliz coincidência de um momento e uma simples palavra que selaram o destino de Junko Furuta. Então segurem essa parte sobre a história de Junko Furuta, que eu vou contar agora sobre o outro lado de um dos assassinos, que é Hiroshi Miyano. Hiroshi era conhecido como o lado podre da escola onde Junko estudava, e também o grande valentão. Aos 18 anos, o jovem se gabava e era temido por suas conexões com a Yakuza, uma famosa e altamente perigosa organização criminosa internacional japonesa, fundada no século 17, que possui mais de meio milhão de membros no mundo todo. Não foi a resposta que o garoto recebeu de Junko quando ela rejeitou as suas investidas. De acordo com alguns colegas, Hiroshi havia desenvolvido uma espécie de crush por ela, e ficou furioso com o que ouviu, ainda mais por nunca ser rejeitado por nenhuma garota, mais por medo do que por desejo. Ela com certeza feriu o ego masculino dele. Violento e dono de uma conduta abusiva, no dia 25 de novembro de 88, apenas alguns dias depois de ter sido desprezado por Junko, Hiroshi Miyano junto com seu amigo Shinji Minato, de 16 anos, estavam rondando em um parque local do bairro onde costumavam atacar sexualmente as mulheres, estupradores experientes desde muito cedo. Os dois eram conhecidos por possuírem um olhar clínico para detectar alvos fáceis. Aí você consegue ver, né, porque Hiroshi tinha 18 anos e o Shinji tinha 16 anos, eles já eram considerados estupradores experientes. Olha como que era a mente desses dois, fora que Hiroshi já fazia parte de uma gangue muito conhecida, como a gente consegue ver em filmes, em séries, que é a Yakuza. E foi assim que às oito e meia daquele dia de 88, os dois identificaram Junko Furuta cruzando o caminho em sua bicicleta em direção ao trabalho. O plano foi armado rapidamente. Shinji chutou a bicicleta da garota à sua passagem como uma maneira de derrubá-la e criar uma oportunidade para Hiroshi, que fingiu reprimir a atitude do amigo e ajudou Junko a se levantar. Ele prontamente se ofereceu para escoltá-la até o trabalho e ela acabou aceitando. No meio do caminho, Hiroshi ameaçou matá-la se não o seguisse em silêncio. Eles chegaram em um armazém abandonado, onde o garota a estuprou enquanto a aterrorizava com as promessas de morte. De lá, levou-a para a casa de Shinji e convidou Jouogura, Watanabe e Asushi, ambos 17 anos, para que fizessem parte de todos os horrores que estavam por vir. Sete dias de inferno. Nada consegue ser comparado com o nível de crueldade que Junko Furuta foi submetida durante os 44 dias que foi mantida em cativeiro naquele quarto imundo. Ao longo das repetidas sessões de sodomia e violência sexual até que sangrasse, ela chegou a ser pendurada nua no teto pelos pulsos e usada como um saco de pancadas pelos garotos. Amordaçada, eles a agrediram com halteres. A queimaram com cigarros, velas, introduziram lâmpadas ligadas, tesouras, barras de ferro e chegaram até a acender fogos de artifício em sua vagina e anos, causando graves queimaduras e rompimentos internos nos órgãos. Amigos e outros membros da Yakuza foram convidados por Hiroshi para espancarem e praticar orgias. Gente, desculpa, mas esse caso ele é muito cruel, sabe? Ele é muito delicado com cada coisa que eles fizeram com ela, sabe? Eles tinham entre 16 a 19 anos, fazerem isso com uma garota de 17 anos por conta de um ego que foi quebrado, sabe? De um ego que foi tirado de um garoto de 18 anos. Olha o que eles fizeram com uma garota que era na dela praticamente. Era popular, mas era na dela. Eles deixavam juncos sem comer nada por vários dias e quando sua refeição chegava, era forçada a comer baratas e a beber a sua própria urina. Amarrada dos pés à cabeça e pelada, a garota era largada do lado de fora da varanda durante o inverno. Derramaram cera quente em suas pálpebras. Gente, desculpa, mas é muito pesado esse caso. Como pode, gente? Derramaram cera quente nas pálpebras. Teve agulhas espetadas em seus seios e os mamilos arrancados com um alicate. Quando os captores passaram a lançar pesos de ferro em seu peito, ela perdeu o controle da bexiga e do intestino. Tamanho era o dano interno. No dia 27 de novembro, os pais de Junko entraram em contato com as autoridades para reportar o seu desaparecimento. Porém, Hiroshi a obrigou a telefonar para os pais e dizer que havia fugido para a casa de amigos e que não retornaria mais, para deixarem de procurá-la. Enquanto isso, os pais de Singiminato sabiam da monstruosidade que acontecia embaixo do teto deles, mas temiam o envolvimento do filho com a gangue, por isso recusaram os pedidos de ajuda da garota todas as vezes que puderam ouvi-la. Quando Junko tentou ligar para a polícia sozinha, foi pega em flagrante e, como punição, teve as suas pernas incendiadas, causando queimaduras de segundo grau. Agora tinham passado 40 dias do inferno que ela estava passando. Em 15 dias, o rosto de Junko estava tão machucado que ela perdeu a capacidade de respirar pelo nariz. Estima-se que ela foi estuprada cerca de 400 vezes, sendo que por dia, mais de 20 homens diferentes eram levados por Hiroshi até o quarto para violentar e agredi-la brutalmente. Devido à diminuição do tamanho do seu cérebro, em consequência das pancadas na cabeça, a jovem passou a sucumbir ainda mais às convulsões extremas. Em 20 dias, ela havia perdido a capacidade de se mover, pois era incapaz de usar as mãos, cujos ossos estavam moídos, tanto que, quando ela fazia as necessidades onde estava, ela levava cerca de uma hora para usar o banheiro térreo. Ela implorou para que dessem um fim em seu sofrimento e a matassem, mas eles se recusaram, e em 44 dias a aparência dela havia desaparecido, deteriorada, em meio ao inchaço, à pele torrada, ao pus, às bolhas e úlceras de infecções. Certo dia, revoltados com a inutilidade dela, os garotos a massacraram com porradas uma última vez, antes de seguirem atrás de novas vítimas para pelo menos satisfazê-lo sexualmente. Gente que revolta desses meninos. Então, no dia 4 de janeiro de 1989, largada sobre a sua última miséria e lixo amontoado no quarto, Junko Furuta convulsionou e morreu. Percebendo isso apenas 24 horas depois, os quatro sequestradores embrulharam e a colocaram numa mala de viagem. Esta foi colocada em um tambor e coberta com concreto, e o tambor descartado num caminhão de cimento no bairro de Koto. Duas semanas após o crime, ironicamente, Hiroshi acabou se entregando sem querer para a polícia a respeito da morte de Junko, quando foi preso com Jogura pelo estupro de uma outra garota e Andrew viu que estavam investigando um caso de assassinato. Dessa forma, deduziu que Yogura tivesse confessado. Rapidamente, ele contou onde o corpo da jovem poderia ser encontrado. O caso ganhou a mídia em pouco tempo. Toda a história de onda de como a vida de Junko foi interrompida ganhou os noticiários do Japão e depois do mundo todo, principalmente por conta da sentença recebida pelos quatro jovens, que tiveram suas identidades preservadas pela justiça. Hiroshi Miyano foi condenado apenas a 20 anos de encarceramento em um centro de reabilitação juvenil, enquanto Shinji Minato cumpriria de 5 a 9 anos, e Jogura foi sentenciado a 8 anos. Em outras circunstâncias, os garotos teriam sido punidos com prisão perpétua ou pena de morte, por isso acredita-se que a Yakuza tenha se envolvido na época. É quase certeza que a gangue teria se envolvido a Yakuza, porque tem gente que pega pena de morte por coisa pequena, pequena não né gente, por, vamos supor, um homicídio menor, mas eles torturaram, encarceraram ela, colocaram ela num barril, sabe, colocaram um concreto, torturaram pelas piores formas que eu nunca tinha ouvido antes, pra eles pegarem apenas 20 anos de prisão e daqui a pouco estarem soltos. De qualquer forma, o impacto do caso foi tão grande que demandou mudanças no sistema penal do Japão, principalmente no quesito de jovens serem julgados como adultos. Em contraste com a injustiça, durante o funeral de Jumbo Furuta, realizado em 2 de abril de 89, diante do caixão, a sua melhor amiga fez questão de acalmar o espírito da jovem. Ouvi dizer que o diretor lhe entregou um certificado de graduação, então nós nos formamos juntas. Eu nunca vou te esquecer. Jumtchan, não há mais dor, não há mais sofrimento. Por favor, vá e descansa em paz.